Já começou o tratamento. Bola de Maranhão. Grande bola pro Rogério. Pra cima do Renan Fonseca. Driblou bonito, tocou pra trás. Elton! Gol! É do Náutico! Elton jogadaça do Rogério. Em cima do Renan. E o toque pra trás. Pro artilheiro Elton. De pé direito. Demorou pra chegar a marcação em cima dele. Outra vez o drible do Rogério pra cima do Renan Fonseca. E a finalização certeira do Elton pra fazer uma zero Náutico. Denis Marques contra Felipe. A chance do Santo empatar o jogo aqui no Estádio dos Aflitos. Já autorizado Denis Marques. Já marcou cinco vezes no Campeonato Pernambucano. Ajeita, ajeita o corpo Denis Marques. Parte pra cobrança Denis Marques! Gol! É do Santa! 33 minutos no segundo tempo. Ele, Denis! Denis Marques! Felipe saiu pro lado esquerdo. Ele bateu no canto direito do goleiro do Náutico. Denis Marques empata o jogo aqui no Estádio dos Aflitos. O técnico Dunga. Do meia, Diego Forlano. Uruguai, olha o Náutico chegando. Tiago Cardoso. Pênalti! Em cima de Rogério! E aí o cartão amarelo pro Tiago Cardoso. Subiu o cartão amarelo pro Tiago Cardoso. Pênalti em cima de Rogério. Você vê aí. Elton pode botar o Náutico na vantagem no resultado do jogo. Elton autorizado. Partiu, bateu pro gol! O Elton! Gol! Gol! O do Náutico! Pra alegria do torcedor Alvir Lubro. Elton de pênalti! 39 do segundo tempo. Tiago saiu pro lado esquerdo. Ele mandou no canto direito do goleiro do Santa. Pra fazer dois pro Náutico. Um para o Santa.